Olá meus amados, hoje é dia 13 de outubro e é com grande alegria que nós estamos aqui partilhando juntos a leitura orante da palavra do Senhor, acompanhando o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27, hoje vamos ler os versículos do 40 ao 42, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, amém. Peçamos a presença do Espírito Santo, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra, oremos, ó Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso, amém. Levantaram as âncoras e largaram ao mesmo tempo as amarras dos lemes, desfraudaram ao vento a vela mestra e rumaram para a praia, mas deram numa língua de terra e o navio encalhou aí, a proa encalhada permanecia imóvel, ao mesmo tempo que a poupa se abria com a força do mar, os soldados tensionavam matar os presos, por temerem que algum deles fugisse a nado, palavra do Senhor, graças a Deus. A gente vê aqui que a situação está ficando tensa, né, o navio está encostando numa praia, tem soldado romano, tem centurião, tem preso, todo mundo ali está vivendo uma situação dramática de naufrágio mesmo, né, 276 pessoas juntas nesse mesmo barco, só que uns sendo prisioneiros dos outros, né, e aqui a gente vê que eles tentam encostar o barco numa enseada, numa praia e o barco encalha numa língua de terra e aí a poupa se abria com a força do mar, os soldados queriam matar os presos, porque eles tinham medo que alguns deles fugissem a nado, a coisa não estava bonita, né, mas aconteceu como Paulo disse a eles, nós não vamos morrer afogados aqui, naufragados, né, Deus cuidará de nós, Deus providenciará o nosso socorro, Deus não nos abandonará, e aqui a gente vê que eles estão quase conseguindo uma saída dessa situação difícil, né, algo está já se desenhando no horizonte para que eles não morram ali, naufragados no navio. Deus, ele faz isso conosco, né, ele talvez às vezes testa a nossa fé, ele permite, Deus não manda para nós situações difíceis, Deus não quer ninguém doente, Deus não quer doença, Deus não quer morte, Deus não quer dificuldades na nossa vida, Deus não faz nada disso para nós, Deus é bênção, mas às vezes ele permite que nós atravessemos pelas tempestades, para que ele possa testar a nossa fé, o ouro é provado no fogo, e aqui ele está testando a fé de Paulo e desse povo aí do barco, né, do centurião, dos soldados romanos e dos presos que estavam lá com eles, e aí a gente vê aqui que está se desfechando toda essa situação difícil, mas mesmo assim, mesmo eles tendo uma esperança no horizonte, né, ainda tem pessoas que estão desesperadas, e é o que a gente vê, muitas vezes, né, está acontecendo ali, a Deus está resgatando, está acontecendo ali algo que vai dar fim naquele sofrimento, naquela dificuldade, mas tem gente que ainda insiste em não acreditar, tem gente que é assim, que nós possamos ser as pessoas de fé na nossa história, nas situações da nossa vida, você vai encontrar gente que vai escolher acreditar, e você vai encontrar gente que vai escolher deixar tudo perdido, né, achar que não tem mais esperança, vamos matar todo mundo porque eles vão fugir, vamos dar fim nisso aqui porque não vai dar certo, não seja essa pessoa que acha que não vai dar certo, mas seja a pessoa que confia, que crê, que espera, que acredita que Deus pode tudo, e Ele pode. Vamos terminar rezando juntos. Senhor, obrigado por esta palavra de hoje, não nos deixes perder as esperanças, por mais negro que seja o céu, por mais difícil que seja a situação, que nós sejamos aqueles que ainda acreditam em Ti, que são provados e que dão a prova da fé, dizendo, eu não perco as esperanças, Deus está no comando, Ele vai cuidar de todas as coisas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.